Aprovamos mais um relatório, dessa vez para vender os apartamentos funcionais dos deputados. Pois é, depois de trabalhar o ano inteiro lutando para construir maioria para aprovar esse relatório na comissão, esse projeto na comissão, finalmente consegui, primeiro é um projeto de minha autoria que está apensado, apensado é quando o projeto é misturado com outros projetos por eles tratarem de matérias semelhantes. Então tem o meu projeto, tem outros projetos de outros parlamentares que também tratam da venda, da alienação de imóveis dos apartamentos funcionais dos deputados e esse projeto de minha autoria foi aprovado na comissão do trabalho, um primeiro passo importante para que o projeto seja aprovado, uma comissão que a gente chama que é comissão de mérito, aquela que analisa o conteúdo do projeto de lei, não analisa só a forma, não analisa só a legalidade, a constitucionalidade, não analisa só o impacto financeiro, analisa o projeto, o conteúdo do projeto como um todo, se aquilo que está sendo proposto merece ou não ser aprovado e a gente conseguiu aprovar com ampla maioria na comissão de trabalho a venda dos apartamentos funcionais dos parlamentares. Vou falar mais sobre isso logo depois, claro, que você utilizar aquele seu auxílio moradia para deglutir, para ser um sommelier de carne humana, né? Se você entende a analogia que eu estou fazendo, no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações. Lembrar que o manual de debate político já está aí disponível para você que quiser, né? E eu estou vendo já feedback do pessoal que está lendo, que está gostando. Fico muito feliz que vocês estejam gostando, que estejam fazendo uma boa leitura. Para você que queira debater diversos tópicos aí do dia a dia da política nacional, o manual já está aí, o link está na descrição. Bom, vamos lá. Apresentei um projeto, né? Um projeto ainda em 2019, né? Que eu apresentei para vender os imóveis, vender os apartamentos funcionais, né? Para você que não sabe e não viu ainda o meu vídeo de prestação de contas do mandato, que aliás, recomendo muito, né? Uma comparação do meu mandato com o mandato de bolsonaristas, mandato de petistas, mandato de centrão, né? Todos os relatórios, os projetos que eu aprovei, as emendas que eu aprovei, as emendas que eu indiquei, as instituições para as quais eu doei parte do meu salário, está lá no vídeo de apresentação do mandato, que está bastante completo. E nesse vídeo, né? Eu digo, né? Eu coloco que eu cumpri a minha obrigação, que é basicamente a obrigação de todo liberal quando ocupa um cargo público, que é abrir mão dos seus privilégios, né? Não peguei o auxílio moradia, nem peguei o apartamento funcional, né? Que é um apartamento que os parlamentares têm direito de morar, uma vez que eles estão aqui em Brasília, é um apartamento grande, né? Mobiliado, que o sujeito tem direito de morar uma vez que ele ganha o mandato de deputado federal. Isso sem falar também no auxílio mudança, né? Que é um salário a mais, 30 mil reais, né? Que você já põe no bolso logo no início do mandato e na saída do mandato também, para teoricamente fazer sua mudança. Mas é só teoricamente mesmo, porque na prática, deputado que tem mais de um mandato continua recebendo o auxílio mudança e deputado que mora em Brasília recebe também o auxílio mudança. Então, e tem direito ao auxílio moradia e apartamento funcional da mesma maneira, né? Então, dessas bizarris que a gente vê em Brasília. Mas vamos para o assunto que interessa. Projeto de minha autoria, relatório do deputado Alexis Fontaine, foi aprovado, né? Aprovando o meu projeto, aprovando outros projetos também apresentados para vender os apartamentos funcionais. O meu projeto, originalmente, né? Qual que era a ideia? Vender os apartamentos para reverter o dinheiro da venda dos apartamentos funcionais para o Fundeb, para a educação básica. A gente sabe que no Brasil a educação básica é sucateada, né? O Brasil investe muito proporcionalmente no ensino superior e pouco no ensino básico. E o perfil socioeconômico das instituições de ensino privadas, né? Superiores, ele é um perfil de classe média, de classe média alta, né? Quem frequenta a universidade pública no Brasil não é o mais pobre, né? Você pode até dizer, ah, mas eu faço faculdade pública e não sou rico. Vamos lembrar que a gente está num país miserável, né? Se você já tem uma renda familiar per capita acima de R$500, de R$600, você já é mais rico que 50% da população. Quando a gente leva isso, né, para uma faixa menor, R$300, aí, meu amigo, é praticamente nula a participação de quem está nessa faixa de renda nas universidades públicas. Ou seja, o sistema educacional brasileiro é uma máquina também de institucionalizar a desigualdade social. A gente tira o dinheiro do mais pobre, que é obrigado a frequentar uma escola pública de péssima qualidade para financiar o ensino daquele que teve oportunidade ou de estudar numa escola privada, num colégio privado, ou numa boa escola pública, né? Uma exceção, uma boa escola pública, como é o meu caso, né? Estudei uma boa escola pública num colégio técnico do interior de São Paulo, de Limeira, de uma universidade que é conceituada, que é a Unicamp, mas é uma exceção, né? A maior parte dos colégios públicos não tem a realidade que esses colégios técnicos que fazem provas, inclusive, para ingressar nesses colégios, tem. Então, basicamente, o nosso sistema educacional, ele tira dinheiro do mais pobre e financia a educação do mais rico, né? O mais pobre, muitas vezes, nem termina o ensino básico, não se vê incentivado a terminar o ensino básico, professor faltando, estrutura da sala de aula péssima, né? Ou, assim, todos os desincentivos possíveis e imagináveis para o sujeito não seguir, né? Em frente com seus estudos, para já sair logo e trabalhar, né? E buscar um emprego, um subemprego, alguma coisa informal, fazer um bico, enquanto esse sujeito está lá pagando o seu imposto sobre o consumo, muito mais pesado, né? Do que o imposto na renda no patrimônio, que afetaria mais os mais ricos. No Brasil, a tributação está mais concentrada do mais pobres no consumo, que é uma das piores tributações possíveis, porque você desincentiva a produção, você desincentiva o consumo e você afeta, principalmente, os mais pobres. Então, da mesma maneira que o nosso sistema tributário a gente chama regressivo, né? Ou seja, penaliza mais o mais pobre do que o mais rico, a nossa educação pública também é regressiva. Nossa educação pública também privilegia o mais rico em detrimento do mais pobre. Então, a ideia desse projeto era diminuir essa desigualdade entre o investimento no ensino básico e o investimento no ensino superior, mandando o dinheiro arrecadado com a venda dos apartamentos funcionais. A arrecadação está estimada em mais ou menos um bilhão de reais, é muito dinheiro, um bilhão de reais. E a gente deixaria de gastar, né? Para além da venda, do ganho da venda, do lucro da venda, a gente deixaria de gastar ali, só no ano de 2019, foram 16,9, 17 milhões, quase 17 milhões de reais só com a manutenção desses apartamentos, mais 12 milhões e 500 mil reais com a reforma desses apartamentos. Então, você está sempre bancando novos, agora vão comprar camas aí king size e queen size aí para os parlamentares dos imóveis funcionais, você todo ano está pagando aquisição de imóvel, aquisição de imóvel, perdão, de imobília, né? Aquisição, reformas dentro desse apartamento. Então, minha ideia era justamente criar, né? Esse, criar não, enviar para esse fundo de educação básica para a gente diminuir, né? Ou seja, matar dois coelhos com uma cajadada só. Uma, acabar com o privilégio, com o apartamento funcional. Segundo, né? Mandar esse dinheiro para quem realmente mais precisa, que é a educação básica, que a gente quer um dia transformar esse país numa potência. Sem dúvida nenhuma, isso passa necessariamente por priorizar a educação básica, até mais do que o ensino superior. O que a gente observa na experiência internacional é que o foco dos países em investimento em educação básica fez com que as grandes nações se desenvolvessem mais até do que o ensino superior. No ensino superior, muitas vezes, até o sujeito com uma boa formação básica, ele é capaz de ter uma mão de obra mais valorizada, é capaz até de trabalhar e conseguir pagar pelo seu próprio ensino superior. Mas isso já é assunto para outro vídeo, isso já é pesquisa científica para a gente tratar em outro vídeo. O ponto é que o projeto foi aprovado, mas com uma modificação. Em vez do dinheiro, o relator entendeu que em vez do dinheiro ir para a educação, já está carimbado de ir para a educação básica, o dinheiro deveria ir para os cofres do governo, apenas não podendo ser gasto com despesa do dia a dia. Como já dita a nossa legislação, a chamada regra de ouro. Quando você vende um ativo da União, quando você vende uma empresa estatal, quando você vende um imóvel, você não pode utilizar esse dinheiro captado de uma vez, esse estoque que a gente chama na economia, para pagar uma despesa do dia a dia. Por quê? Porque despesa do dia a dia precisa ser paga com receita do dia a dia. Despesa corrente precisa ser paga com receita corrente. Não faz sentido eu vender um ativo e não fazer um investimento com aquele dinheiro. Por quê? Porque se eu uso para pagar uma dívida, no mês seguinte eu já não vou ter mais aquele dinheiro, porque não é um dinheiro recorrente para pagar aquela dívida. Então não faz sentido eu fazer aquela dívida em primeiro lugar, para eu pagar com aquele ativo que eu vendi. Então o relator entendeu o seguinte, olha, eu vou pegar esse um bilhão, em vez de mandar para a educação básica, eu vou dar para o executivo, e o executivo só não vai poder gastar esse dinheiro com despesas do dia a dia, mas vai poder fazer qualquer outro investimento que entender na área, que entender prioritária. Então é isso, um projeto importante andando aí, sendo aprovado numa comissão agora, caminhar para aprovação em mais duas comissões, mas já nós temos mais uma, felizmente mais uma notícia boa para finalizar esse ano. Valeu gente, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho